O Teixeira, ele é doutor em economia, é também advogado e engenheiro. Muito bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos e queridos ouvintes da Super Rádio do Rio. Pois é, eu queria a sua análise, que foi publicada no Valor Econômico, uma matéria do Juliano Basile, dizendo que recessão no Brasil puxa para baixo o crescimento do mundo, segundo o FMI. É isso mesmo, doutor Rubens? É, exatamente. E os principais responsáveis por essa queda, vamos dizer assim, no crescimento do PIB mundial, segundo os analistas, é a China e o Brasil. Só que a China, houve uma redução do seu crescimento. A China deve crescer esse ano 6,3%. Enquanto isso, a perspectiva do Brasil é de decrescimento do PIB, 3,5%. Então, ou seja, nós vamos diminuir o nosso PIB em 3,5%. A China, ela gerou prejuízo para o PIB mundial por causa da desaceleração. Ela não vai diminuir. Ela vai crescer 6,3%. Então, realmente, a situação no Brasil é bastante delicada, porque os sinais são que haverá aí um aumento do desemprego. E, com isso, a tendência é que muita gente no Brasil inteiro, em diversos setores da economia, fiquem naquela situação desagradável que não se conhecia há muitos anos no Brasil, que é a ânsia por conseguir uma oportunidade de trabalho e não ser fácil, porque o mercado está demitindo. Então, quem está empregado é velar ao máximo por seu emprego, tentar fazer tudo o que tiver em suas mãos para manter o emprego, porque as perspectivas, infelizmente, são ruins. É, que coisa, né, doutor Gomes? Mas se fala isso com relação a esse ano, ou a esse que nós estamos, a de 2016, ou essa projeção, ela pode ter uma mudança a partir de 2017, por aí? Bem, nesse ano agora, a perspectiva é que o desemprego que já está aumentando, aumente mais ainda. Sim. E que vai chegar a casa de quase 8%. A expectativa, infelizmente, ruim é essa. Agora, em 2017, a perspectiva é que seja de estagnação, ou seja, não cresça nem diminua. Evidentemente que as projeções feitas pelos economistas são com base no que se acha, tomando como parâmetros, algumas referências que se definem como verdadeiras. e as pessoas até brincam que os economistas erram sempre, né? Mas isso porque eles fazem previsões em que se tomam como base muitas variáveis e as variáveis nem sempre elas acontecem, né, vamos dizer assim, elas reagem como os economistas preveem e algumas variáveis não se tem o controle. Mas a perspectiva mantida das condições atuais é essa. A questão toda é que o Brasil entrou num cenário bastante complexo, né? Não só decorrente de que a maior empresa brasileira, a Petrobras, ouve todos esses escândalos, e também, associado a isso, outros escândalos em outras obras públicas, e associado a uma crise política muito severa, um desentendimento muito severo, que só faz a coisa se agravar. Então, um dos fatores que está gerando as perspectivas ruins é exatamente a crise política. A crise política está fazendo um mal para os brasileiros, que eu tenho a impressão que nem os brasileiros mesmo, em sua maioria, não se deram conta disso. E todo esse mal que tem a perspectiva de longevidade, é decorrente do desentendimento político, porque hoje se está articulando, cada um querendo se manter no poder, e alguns querem se passar por corretos e honestos, mas se articulam com outros que estão completamente devendo explicações da sociedade. Enfim, e não há uma perspectiva do que vai acontecer. É uma incerteza muito grande política no Brasil. Então, os brasileiros que sofrem por conta disso devem ser velozes com seus empregos e tentar, nas próximas eleições, serem mais velozes com seus votos. É verdade, né? Ter a perspectiva do que está ocorrendo e dessa crise política que se instalou e que está prejudicando. Uma pergunta que eu acho importante, ontem o Jornal do Comércio trazia na sua primeira página que as ações da Petrobras, que o amigo até citou, estão a menos de R$ 5,00 cada uma, né? Há pessoas que dizem, bom, esse é o momento de comprar. Esse momento, doutor Rubens, para a pessoa investir na Bolsa, aquele que tem um dinheirinho qualquer, é bom ou não é? A Bolsa de Valores, das ações, é um risco envolvido, né? Mas o momento, quem quer investir a longo prazo, o momento de se comprar é sempre quando as ações, elas estão em baixa. Então, o cenário está se somando muitos fatores que têm prejudicado a empresa, as ações têm caído bastante. Agora, uma coisa, Fernando Sérgio, também, que gera muita preocupação, que as ações da empresa estão lá embaixo, ou seja, a empresa vale menos, também porque a sua imagem está muito afetada, do ponto de vista internacional, também no Brasil, e a empresa reduziu muito de valor. Então, o cenário, por pior que seja, ele é transitório. Estão se falando em vender ativos da empresa, ativos que se sabe que vão ter utilidade e que não vai ficar num patamar tão baixo como está. Então, é um outro risco enorme de o Brasil, do povo brasileiro, sofrer um prejuízo, e os compradores ter um lucro exorbitante se adquirirem ativos da Petrobras nesse momento. Então, estou falando aqui, exatamente me posicionando contrariamente a esse tipo de ação nessa hora, porque vai resolver um problema financeiro, mas depois, até que um pouco a crise passa, o mercado internacional do petróleo. E também, o fator interno, ele afetou o preço do petróleo, mas também existem outros fatores externos. O mundo, a China, perspectiva de um crescimento menor da China, a entrada do Irã também no mercado do petróleo, oferecendo o petróleo, depois de caírem as sanções que o mundo estava impondo ao Irã por conta da questão nuclear, isso fez com que o preço baixasse. Então, quer dizer, tudo agora se soma para a Petrobras se colocar num momento muito delicado. E como é uma propriedade para o brasileiro, e a gente tem que pensar o seguinte, se houver um grande dano, um negócio mal feito agora, para a sociedade, quando essa crise passar, quando o petróleo voltar a patamares maiores, quem comprou vai enriquecer muito mais do que já é rico. A custa de quê? De um prejuízo enorme para o patrimônio público. Então, não é hora de vender patrimônio da Petrobras agora, porque seria uma covardia muito grande com o povo brasileiro. Entendo perfeitamente. Eu quero agradecer a sua presença hoje, meu caro doutor Rubens Teixeira, e as pessoas que quiserem se comunicar com o amigo, como devem fazer? Pode entrar no meu site, que é rubensteixeira.com.br, através do meu site, se tem acesso ao meu Facebook, Twitter, e outras redes sociais, e pode se comunicar pelo meu site, manda-se e-mail, e pelas redes sociais, pode-se mandar mensagem. Estou sempre pronto. Eu gosto muito de receber as perguntas, comentários dos ouvintes que sempre chegam para nós. Muito obrigado a você, aos nossos queridos ouvintes. Obrigado, doutor Rubens. Um bom dia. Obrigado, doutor Rubens. Obrigado. 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 Obrigado.